E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com primeiras impressões. O anime dessa vez é Isekai Maô. Bom, o anime já começa mostrando um pouco da vida do nosso protagonista, que ele é um Nito, que vivia num RPG lá, que acabou se tornando o Maô daquele jogo. E que ele tem algum problema com casais da vida real. Sempre que aparecia um casal lá no jogo, queria combater o Maô, ele simplesmente destruía eles com todo o poder e deixava brechas. Então, no anime até agora temos o Sakamoto, que é o nome original do nosso protagonista e atualmente nesse novo mundo é só Diablo. Tá um protagonista overpowered, não sei se vai resolver todos os problemas sem nenhuma dificuldade, ainda não se sabe. Até agora pelo menos sim. A Rem, ele não consegue conversar com as mulheres, não tem jeito, uma hora ele fica interpretando o papel dele lá de Maô. A Rem, apenas sabemos que ela tem aquilo lá dentro do corpo dela e exatamente mais nada. Só que a associação lá sabe e as outras pessoas também que ela tem aquilo lá dentro do corpo. Bom, sobre a Shan, ela só tá querendo sair daquele mundo dos elfos, que ela teria só uma vida de ter um filho com alguém e viver lá. Ela quer sair pra dar um sentido mais à vida dela, por isso que ela virou aventureira e tá agora com os dois lá, o Diablo e a Rem. As protagonistas, Shara e Len, elas acabaram invocando ele, as duas juntas lá. A magia do pacto entre Mestre e Seros acabaram refletindo para elas e depois que ele falou que lá como se fosse um comando, acabou que prendendo elas a isso. Logo no segundo episódio, acaba acontecendo logo uma cena que eu não esperava tão cedo, de uma comédia, vamos falar de papo sério, do nada. Sobre o que aconteceu com a Len, o que ela é, porque as pessoas lá da associação de magias lá foram atrás dela e como ele sabia que era a mesma coisa do jogo, pelo menos os nomes, ele achou que ela tinha alguma coisa que ela estava escondendo muito, que ia mudar muito o rumo, que ia levar a vida deles ali pra frente. Ele acabou forçando ela de um jeito estranho, nas orelhas lá, ela acabou revelando, teve um drama do nada e depois logo em seguida temos a nossa elfa lá, que só ficou comendo aquele episódio, que foi um anime de comédia, e aparentemente não sei se vai ser voltado muito pro lado de aventura deles só viajarem por aí, encontrarem pessoas para o diabo combater, não sei se vai ficar só naquele drama que eles estão atualmente lá das cidades, que teve o demônio lá que invadiu, que era tipo um evento no jogo, ou até mesmo a treta que está tendo atualmente com o rei lá, é um rei lá que é o dos elfos, A história ainda está bem fechada, só deu o drama Kalen, sobre um pouco do passado da Shira, da Shira, e atualmente só está naquele drama lá do rei, ele vai ter que resolver isso no próximo episódio, não se sabe se eles vão acabar estendendo isso daí até o final do anime, que já está uns episódios bem à frente, mas as cenas de E.T., o que fala, né, o último episódio lá, a tentativa de tirar os colares por bem, como pode-se dizer, segundo as intenções ali. É um anime que eu estou assistindo, eu estou acompanhando, eu gostei bastante, então está aqui o Primeiras Impressões, deixando aí novamente mais uma dica para quem está procurando os novos animes aí para assistir, ou viu o nome e estava, ah, não sei se eu assisto, esse é um dos animes que eu estarei recomendando, está muito bom, o wait não está muito pesado, a comédia está ali na média, e é isso mesmo, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, deixe o like, se inscreva se você não se inscreveu, dê uma olhada nas outras primeiras impressões, e é isso aí, muito obrigado, falou! Tchau, 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 tchau!